Música Fala aí galera que é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer Que beleza faseada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui de Farming 15 E estamos então continuando a nossa série, nossa mini série florestal Aqui no mapa Forst, Forst eu não sei falar certo no nome desse mapa Porque a minha inglesa é horrível rapaziada, mas tudo bem né O importante é que eu estou aqui com o Renan, fala aí o comandante Cachaça, beleza? Aô mano, beleza? Quer uma cachaça aí? Eu quero aí, não, não posso, estou pilotando aqui agora Não posso beber, senão vai dar um acidente feio do caramba Mas enfim, estou aqui com o Marcos, fala aí Marcos, beleza? Opa rapaziada, beleza? Show de bola aí Marcos, passa pra gente aí qual vai ser a nossa missão aqui do dia Hoje nós temos que transportar um trator novo aí Que nós vamos estar utilizando lá na nossa sede Para os novos cortes de madeira Nossa, isso aqui vai ser o transporte mais louco acho do Farming, cara Vai ser um transporte com helicóptero Eu nunca vi isso dentro do Farming, Marcos Pela primeira vez, cara, é inédito esse negócio É, esse mod é muito legal porque tem essa opção de transporte E tem essa opção de carona, né? É, o Renan tá aqui comigo, ó Aqui ó, o comandante aqui do lado Então vai lá, onde é que fica a loja aqui, Renan? Me dá as coordenadas aí bem certinho pra mim Faz um favor? Aham Agora já, deixa eu ligar meu GPS Você tem GPS? É aí mesmo, pode ir reto É reto? É, é aí, ó Ah, aqui na frente, aqui embaixo, ó Tá, beleza Agora eu tenho que ver, será que o Marcos já tá lá com os implementos já todos comprados lá? Seu Marcos, como é que tá o esquema aí embaixo? Já tô aqui com o trator esperando Então vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir pousar aqui com esse helicóptero Imagina o cara falar avião, né? Vamos lá Esse aqui parece que é da... Como é que eu posso falar? Militar, né? Um helicóptero militar isso daqui Isso, isso daí é uma réplica de um helicóptero MI-26 É um helicóptero da... Isso, da União Soviética Que show, cara Então vamos lá, rapaziada Pra quem não confira os episódios anteriores, tá muito bacana A gente já mostrou pra vocês aqui, então É, um mod de carregamento automático de troncos Cara, esse mod vai te ajudar muito Realmente é um mod incrível Que você não precisa recolher tronco por tronco Você só vai lá, pressiona uma tecla e é tudo automático Bem show mesmo Então, pra eu tá abrindo o compartimento aqui, Marcos É a tecla X, né? Isso Aqui, ó Deixa eu desligar ele Beleza Vamos lá, hein Qual o trator que você adquiriu, Marcos? Deixa eu mostrar aqui pra galera Stair 41, 15 Isso, esse daqui é o Stair Multi Ah, ele já vem com aquelas proteções, né? Por causa que é pra... É trator florestal Ele já vem todo protegido É, esse já é o florestal Ah, beleza, então Você já vai colocar aqui? 114 CV É fortinho, né? É fortinho? Nossa, cara 114 CV Então vai Deixa eu aqui ver Fazer um espaço aqui pra colocar Mas eu acho que já tem um espaço Ô, Renan, você te organizou aqui, né? Aí Deve ser organizado Pode ir, Marcos Deixa eu só sair aqui Pode passar Não dá pra passar Eu comi muito coxinha antes, Marcos Ah, é, agora pode ir Pode subir Isso, aí, ó Tá, mas eu só pergunto, Marcos Por que nesse transporte que você solicitou o helicóptero? É porque esse daqui vai ser o... Isso, vai ser mais prático Porque... Até pra nós, você já tá mostrando esse mod novo aí Ah, entendi Pro pessoal A utilidade dele E já vamos aproveitar Já que ele tá aí na fazenda Pra poder efetuar esse transporte É economizar um pouquinho de diesel do trator E gastar um pouquinho de combustível do helicóptero Pô, mas tem um porém Eu não tenho licença pra dirigir isso daqui, cara Ah, o nosso piloto cachaceiro tem Ah, o Renan tem Beleza, então Deixa eu só ligar aqui a... Motorzão O motor deve ser forte esse aqui, hein, rapaz Caramba Vambora, hein, rapaziada Esse mod aqui, na moral Nunca eu tive visto algo assim pro Farming Muito louco Vou estar deixando aqui na descrição Pra quem quer conferir Que, cara, é um mod muito top Se liga só Esse helicóptero aqui... E a física dele A física dele também é muito legal, né Sim É... O bom que quando ele vai pra frente Ele não dá aquela picada Ele estabiliza por causa da carga que tem dentro, né Olha lá Bom, ele vai pra frente, mas não muito Ele limita, né Isso E parece realmente ali também A queima de combustível na turbina Aparece, né Então é um mod bem da hora Aqui, ó Que show E pra onde você quer levar isso aqui? Vamos levar ali pra nossa sede Pra onde é que fica aqui a sede? Deixa eu ver aqui perto, né Isso, aqui perto Deixa eu colocar ali em cima Bom, aqui partiu Ele podia ter rodando, né Mas tudo bem Deixa eu ver Eu vou estacionar Estacionar, tá certo? Vou pousar Aqui dentro Será que serve aqui? Olha se você consegue Ah, o cara manja Não adianta Olha, ó Já abri aqui o compartimento Aí sim, olha Show de bola, Marcos Tá feita a entrega aqui Eita Mas enfim, galera Vamos conhecer agora então Um pouquinho desse mod aqui Galera, é um mod então Como eu já disse, o helicóptero Lógico Deu pra ver já também Só que é um mod que eu nunca cheguei a utilizar Eu achei muito interessante Porque ele tem esse compartimento aqui atrás Você pode estar levando tratores Você pode estar levando picape Você pode estar levando qualquer outro carro Que você tiver Coletadeira Não sei se vai servir, hein, Marcos Será que serve alguma coletadeira aqui dentro? Não, a coletadeira não cabe Não, não vai não Mas cara, é um mod bem bacana Você pode estar se divertindo muito aí no multiplayer Só que tem um porém No multiplayer Apenas o dono do servidor vai conseguir jogar Eu não sei o porquê Algum bug que tem nessa versão Não sei se isso vai ser corrigido Vamos dar uma volta com esse helicóptero aqui Que infelizmente é o único bug assim Que o Marcos me falou Que ele aparenta ter Essa questão do multiplayer Que apenas o dono do servidor consegue jogar, né Marcos? É isso mesmo No multiplayer até quem Se entrar um segundo piloto ali Não pode deixar o helicóptero decolar Senão ele vai travar aí o durante do jogo E a questão do copiloto aqui então É somente da carona Ele não tem outra função no mod não, né? Não, somente a carona Ah, bom, entendi Então vamos lá Deixa eu erguer esse helicóptero aqui Vambora, hein, rapaziada Galera, eu não tô utilizando hoje o Logitech G27 Porque eu acho que fica meio estranho, né? O cara utilizar um volante pra dirigir aí um helicóptero, né Marcos? Eu acho que não ia ficar muito legal, não Física pra quê? Física pra quê? Vamos dar um rolê aqui, Renan Vambora, vamos testar esse mod Que ele tá incrível, mano Eu não quero morrer Não, você quer dirigir, né, Renan? Que que eu vou de carona? Dá Ah, é, não tem como Eu acabei de falar que não dava e me pedi Errou Meu Deus Tá, não quer ir pra frente, vai Anda Tá tomando as pingas do Renan Então, galera, como é que funciona Pra fazer esse helicóptero aqui voar? Porque eu sei que muita gente vai ter essa dúvida Porque não é muito fácil, não, né, Marcos? Pra quem de primeira vez não vai conseguir, não É assim, cara Você primeiro vai ter que esperar, digamos, uns 15, 20 segundos Até ele ligar ali essa turbina gigantona dele ali Depois, então, pra você fazer ele voar Você vai ali no seu mouse com o... Qual que é o botão, se não me engano, esquerdo? Botão esquerdo Exato, você pressionando o botão esquerdo Então, ele vai levantar o voo E se você quer pousar ele, você pressiona o direito E pra você fazer ele ir pro lado É normal no WA... Não No A e no D, exato E no S E no D Faz ele parar, ó Não, o W vai pra frente O S para O S pra trás O A pra esquerda O A pra esquerda E o D direita Ah, é, assim Cara, meio complicado o negócio, né Mas vai que vai Digamos que é igual um jogo de corrida Só que você vai precisar do mouse pra fazer ele levantar o voo Tipo assim W, A, S, D e mouse Olha, ó Eu não consigo voar com isso daí Cara, é da hora Não, é que você tem que esperar Abria Isso, e pra abrir a comporta de carga é a X A tecla X, exato A tecla X Bem legal mesmo, galera Mas rapaziada Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curto mesmo Que foi só pra mostrar esse mod aqui pra vocês E deixem nos comentários o que vocês acharam Porque é um mod que realmente inovou o Farming Simulator No Farming Simulator eu nunca tinha visto um mod tão bem feito Em critério de helicóptero Porque pra transportar um veículo O negócio tem que ser muito bem feito Sério mesmo E é isso aí, Marcos Manda um abraço aí pra galera Tamo junto Deixar um abraço aí pra galera Família Crazy Games tamo junto E é isso aí É nóis É nóis, mano Deixa o like Se inscreve no canal E partiu um milhão, moleque Então é isso aí, rapaziada Aquele abraço Fique com Deus Valeu, família Crazy Gamer Tamo junto Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau